Olá, neste vídeo vamos mostrar como criar emissões de projetos no Trimble Connect. Com o projeto aberto no Trimble Connect, em Dados, podemos acessar as versões, onde podemos criar as emissões. As emissões são usadas para enviar versões de arquivos, de forma privada, para usuários que fazem parte do projeto. Em Novo, podemos adicionar uma nova remessa, e na janela que se abre, podemos atribuir um nome a ela, a data de vencimento, um ou mais destinatários, e adicionar uma nota, caso desejado. As emissões possuem dois status, Rascunho e Enviado. Ao criarmos uma emissão neste painel, inicialmente o seu status vem como Rascunho. Enquanto o status permanecer como Rascunho, a emissão ainda pode ser editada. Após a emissão ser enviada, ela será bloqueada e não poderá mais ser editada. A partir do momento que criamos a emissão, podemos adicionar os arquivos desejados a ela. Para isso, vamos selecionar os arquivos. E no painel lateral direito de Informações, em Mais opções, podemos adicioná-los à versão que criamos. Na janela que se abre, podemos criar uma nova versão, definindo os campos mencionados anteriormente, ou adicionar os arquivos a uma emissão existente, como a que criamos. Após isso, podemos tanto salvar as alterações, quanto enviar os arquivos ao destinatário neste momento. Ao voltarmos para a lista de versões, podemos visualizar que o número de arquivos foi atualizado. Em Mais opções, podemos enviar a remessa ao destinatário definido, fazer o seu download, ou excluí-la. Ao selecioná-la, é aberto o painel de Informações da Emissão ao lado direito, onde também podemos enviá-la, fazer o seu download, ou apagá-la. Além disso, neste painel, também podemos visualizar as atividades detalhadas referente à emissão, e quais usuários realizaram cada atividade. Clicando-se sobre o nome da emissão, é possível visualizar as informações dos arquivos inseridos, e acessá-los. Em Mais opções, podemos fazer o download do arquivo, compartilhá-lo com membros específicos do projeto, usuários autenticados com o link, ou com quaisquer usuários com o link, adicionando os usuários com o endereço de e-mail válido. Além disso, podemos adicionar o arquivo a outras versões, as tarefas, as pastas, ou exportá-los para o Excel, para visualizar todas as suas informações. Selecionando o modelo, podemos verificar mais detalhes, a versão do arquivo utilizada na emissão, e acessar os demais itens comentados anteriormente. Na parte superior, também é possível fazer o download da emissão. Exportar uma lista com as informações de todos os projetos incluídos na remessa para o Excel. E enviar a remessa para o destinatário definido. Ao clicarmos em Enviar, o usuário definido no destinatário, e o que enviou a remessa, receberão uma notificação por e-mail contendo informações do projeto e da emissão. E também as informações dos arquivos que a remessa contém. Neste e-mail, o usuário poderá acessar diretamente cada modelo, clicando-se sobre o seu nome, ou acessar a lista de emissões clicando-se no link abaixo da tabela, para fazer o download do arquivo caso desejado. Após enviarmos a remessa, em Versões, podemos verificar que o status foi alterado para enviada, portanto não será possível editá-la novamente. Este vídeo se encerra por aqui, bons estudos e até o próximo vídeo!